E aí Gui, é a fonte do funk, nós que tá caralho, 2.2 com seda, deita nós filho, sua camisa 10 Eu passo, ela fica me olhando, mó cara de pederaça Ela morde o beiço, joga o cabelo, só que nunca fala nada Toda vez a mesma coisa, vou dar uma requisitada Piraia, perdeu o cu na minha cara, ou esqueceu a buceta lá em casa Piraia, perdeu o cu na minha cara, ou esqueceu a buceta lá em casa Piraia, perdeu o cu na minha cara, ou esqueceu a buceta lá em casa Vai segurando, e aí Brincel, olha só a mina, ó Eu passo, ela fica me olhando, mó cara de pederaça Ela morde o beiço, joga o cabelo, só que nunca fala nada Toda vez a mesma coisa, vou dar uma requisitada Piraia, perdeu o cu na minha cara, ou esqueceu a buceta lá em casa Piraia, perdeu o cu na minha cara, ou esqueceu a buceta lá em casa Toda vez a mesma coisa, vou dar uma requisitada Piraia, perdeu o cu na minha cara, ou esqueceu a buceta lá em casa Toda vez a mesma coisa, vou dar uma requisitada Então desce com o cu no chão, sobe a tcheca na minha vara Então desce com o cu no chão, sobe a tcheca na minha vara Eu passo, ela fica me olhando, mó cara de pederaça Ela morde o beiço, joga o cabelo, só que nunca fala nada Toda vez a mesma coisa, vou dar uma requisitada Piraia, perdeu o cu na minha cara, ou esqueceu a buceta lá em casa Piraia, perdeu o cu na minha cara, ou esqueceu a buceta lá em casa Piraia, perdeu o cu na minha cara, ou esqueceu a buceta lá em casa Toda vez a mesma coisa, vou dar uma requisitada Então desce com o cu no chão, sobe a tcheca na minha vara Então desce com o cu no chão, sobe a tcheca na minha vara A tcheca vai tacar o piru, nas buceta a mercenária A tcheca vai tacar o piru, nessa mina a mercenária A tcheca vai tacar o piru, nas buceta a mercenária Então desce com o cu no chão, sobe a tcheca na minha vara Brisola tá com o peru, nas buceta mercenário Têzinho tá com o peru, nas buceta mercenário Brisola tá com o peru, nas buceta mercenário Têzinho tá com o peru, nas buceta mercenário